Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, a gente vai ensinar você a rebocar toda essa suíta aqui do quarto do casal e levar o melhor passo a passo para vocês. Então, confira após a vieta. Você está visitando o canal Cacá Pedreiro, o Mr. M da Construção, revelando os segredos. Inscreva-se e compartilhe. Aqui para eu tirar os pontos, eu estou usando um pedaço de porcelanato. Então, coloquei já um lá, o outro aqui, com a régua agora, a gente coloca aqui para distorcer. Aqui eu vou deixar com 2 centímetros o meu reboco. Como é que eu faço? Com a trena, eu venho aqui, só botar aqui. Um, dois, certinho. Aqui, a mesma coisa nós fazemos. Pronto. Agora a gente vem aqui, mede, para tirar o outro ponto aqui pelo tamanho da régua. A minha régua, que eu sempre gosto de usar, é uma régua de 2 metros, que ela já é mais difícil de empenar. Quando você compra uma régua grande, ela para empenar é mais fácil e dá diferença no reboco. A gente vem com porcelanato aqui, que com a ajuda da régua, Eu coloco aqui, e colocar o prumo. Eu já coloco o prumo aqui na régua, que fica mais fácil de deixar em prumo. Está pedindo para entrar aqui um pouquinho mais para dentro. O prumo, ele nem pode ficar aberto e nem colado. Ele tem que ficar que entra uma folha de papel. Então, já está no prumo certo. Agora a gente vem aqui, distorce, por ponto não ficar rebitado. Porque no banheiro, eu já deixo com dois centímetros o reboco, porque tem o revestimento. Mas quando é parede normal, eu gosto de deixar com três ou com dois e meio o reboco. Primeiro, é fazer logo aqui as messas, para a massa já ir secando. E já forrar aqui o chão também, para você reaproveitar a massa. E a medida aqui da minha massa, são quatro carrinhos de areia e um saco de cimento de cinquenta quilos. É uma areia peneirada. Essa areia, ela tem uma liga que é fundamental. É você fazer uma amaceira que ela tem a liga. Então, a escolha da areia é fundamental para você fazer um bom reboco e ter um aderente. Aqui, você vê que eu já jogo a massa na parede, ela já gruda. Mas, se no caso essa areia não tiver, você tem que usar um adetivo ou algum carro, para ela grudar na parede. Muitos de vocês já me perguntaram, Cacá, qual é o ponto exato de sarrafiar? O ponto, pessoal, é quando você coloca aqui, os dedos que não entram para dentro. Então, o ponto é esse. Você também não pode deixar endurecer demais ou sarrafiar com ela mole. Porque quando você sarrafiar com ela mole, com certeza o seu reboco vai rachar. Então, o ponto é esse. Aqui também vocês prestem atenção que eu não chumbo, ó. Nem a encanação, nem as caixinhas. Porque eu já deixo para chumbar na hora que eu estou terminando de sarrafiar, para eu já deixar ele alinhadinho, igual aqui, ó. Já deixando aqui o desconto, ó, do revestimento e do argamassa. Para que o joelho não ficar ou para dentro demais ou para fora demais. Então, eu já faço dessa forma, ó. Eu só chumbo na hora que eu estou terminando de sarrafiar. Outro... Outro segredo que eu quero passar para vocês. É vocês, na hora que estiverem sarrafiando, ó. Sempre, o máximo que você puder esticar os braços aqui na régua, é melhor, porque às vezes tem muitas pessoas que ficam sarrafiando, pegando aqui no meio. O que é que acontece? Quando você pega aqui no meio, você força a régua para dentro e ela acaba dando diferença no reboco. É por isso que a gente vê muitos rebocos tortos, com funda. Mais disso, às vezes. Passar a régua para ela ficar pegando na amessa certinho, ó. É por isso que eu chapo minha massa sem alisar. Porque muitos chapam e já passa a colher alisando. Eu já não faço isso porque sempre, quando a gente vai sarrafiar, fica algumas brechas de buraco para você precisar preencher. O que é que acontece? Quando você passa a colher alisando, a massa já está seca, você vai precisar preencher e a massa não vai ter aderência. Então é por isso que eu não chapo alisando. Igual aqui, ó. Sarrafiei, ó. Com esses excessos. Então a gente tem que vir aqui, ó. Preencher. E lembrando você que não é inscrito aí no canal, que se inscreva. Compartilhe sempre o meu vídeo com seus amigos. E arrocha o dedo no like aí para você ajudar a gente. Porque quando você deixa o like, é muito importante que o YouTube vê que vocês estão gostando do vídeo e acaba recomendando o vídeo para as outras pessoas. E é daí que o canal sempre cresce. E a gente aí tá gravando esses vídeos maravilhosos para vocês. E vocês que querem entrar em contato comigo, na descrição desse vídeo tá todos os meus contatos aí. E é só você entrar e contar que eu sou sempre pronto aqui para ajudar vocês da melhor forma que eu posso. Então, para encher, ó. Passou a régua de novo, ó. Deixar a régua colada com o reboco. E qualquer lugar que você colocar a régua, ela tem que bater certinha. Porque a ver se ficar algum bucho no reboco, vai ficar a régua dançando. Eu sempre gosto de passar a desempoladeira, uma desempoladeira grossa. Eu não gosto de deixar só sarrafiado. Por quê? Eu, com uns anos de experiência que eu fui trabalhando, eu via quando a gente deixava... Antigamente eu fazia assim, só deixava o reboco só sarrafiado. Hoje em dia não. Eu já passo a desempoladeira para dar uma quebrada para não ficar aquele reboco só sarrafiado. Porque eu fui percebendo que desse jeito que eu faço, hoje em dia o revestimento tem mais anderença do que só sarrafiado. Então, por isso que eu passo só para quebrar, ó. Não passar a desempoladeira muito, ó. Já ela fica grossona. Então, por hoje é só. Eu espero que esse vídeo aí eu tenha ajudado vocês. Primeiramente, quero agradecer ao meu bom Deus. segundo o meu parceiro Rubinho, por ter me ajudado tanto a fazer, como gravar esse vídeo para vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Esse vídeo foi patrocinado por Traileves. Soluções para sua construção seca. Tudo em permeabilização para sua obra. Este vídeo foi produzido pela produtora de vídeos, Cacá Pedreiro.